Olá pessoal, boa tarde. Enquanto a gente espera todos entrarem na nossa live, no nosso Facebook, nós vamos escrever alguns tópicos ao tempo de 10, 15, 20 segundos, até 30 segundos, em que a gente espera que todos entrem aí, para que nós possamos hoje conversar um pouco sobre os últimos acontecimentos em Caxias. Vamos aguardar esse tempo para que nós possamos já já, enquanto é o nosso estópico que a gente vai discutir e conversar um pouco agora. E aí O pessoal está entrando na página. Já, já. Já vamos conversar um pouco com cada um de vocês, com cada Caxias, com o Brasil inteiro, né? Retratando a nossa realidade, a realidade de Caxias. O pessoal está entrando na página. Já, já. Vamos conversar um pouco com cada um de vocês, com cada Caxias. o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, né? A nossa realidade, a realidade de Caxias, né? Não, tá. 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 Tá!!! com certeza, nós viemos conversar com cada um de vocês, ouvir aqui os comentários, ouvir as perguntas, entendendo aquilo que me cabe, aquilo que eu souber, com a humildade que eu sempre tive, responder a cada um. Porque o meu compromisso é com você, o meu compromisso é com a Caxias, é com cada caxiense, que aqui, que seja de nascimento, escolha de local para viver. A minha responsabilidade como gestor público está com a cidade de Caxias. Então é importante que a gente escute, que a gente leia, que a gente converse, cada um de vocês, sobre aquilo que seja de interesse da população caxiense. Então vamos lá, né? Vamos conversar. Primeiro lugar, quero que deja boa tarde a todos os caxienses em Caxias, a todos os caxienses fora de Caxias, no Maranhão ou mesmo fora do nosso Nordeste ou dentro do Nordeste. Aqueles que não estão em Caxias, que retornem, para ver quanta necessidade melhorou, quanto tem para melhorar. Segundo dizer que eu não estou com a máscara nesse momento porque estou na minha casa. O nosso ditado, o nosso que a gente tem, a nossa frase, nós temos mantido constantemente é Fique em casa. Então eu estou na minha casa, aqui do lado da Letícia, que está aqui do meu lado, para que a gente possa, para que nós possamos conversar um pouco com cada um de vocês. Então não há necessidade nesse momento do uso da máscara, já que nós estamos sozinhos aqui no escritório, na minha casa, no ambiente totalmente fechado, mas o uso é totalmente indicado no momento que você esteja presente com uma outra pessoa ou que você saia de casa. Então sempre é bom ter uma máscara, que seja caseira ou não, que nós possamos estar sempre usando, para que nós tenhamos a certeza da dificuldade ou de dificultar a propagação desse vírus que tem tirado o nosso sono, o nosso sossego, que tem causado uma guerra com cada brasileiro e com cada cidadão deste mundo. Vamos começar a nossa série de hoje retratando um pouco dos últimos acontecidos dentro do município de Caxias. Todos os dias eu acordava preocupado. Será se houve algum caso em Caxias ou não? Será se existe algum caso ou não? E isso era preocupação de todo gestor, independente de ser prefeito ou não, mas de um ser humano, que não quer o mal para o seu povo, que quer a propagação da saúde pública. Nós não queremos evitar que esse coronavírus se alaste dentro do município. Para minha surpresa, no domingo, nós recebemos o resultado que vem do Estado, que vem da Secretaria de Estado do Maranhão. Esses exames não são feitos em Caxias. Que dois casos teriam sido comprovados dentro da cidade de Caxias. Primeiro momento nosso foi a tristeza. Segundo, foi já ter a certeza de que precisava levantar, tomar atitudes, para nós pudéssemos dar a certeza absoluta que esses pacientes pudessem ter a garantia da saúde. Que a gente tivesse a garantia de todo o aparato necessário, para que nós pudéssemos estabilizá-lo, para que nós pudéssemos trazer essa saúde de volta. Até então, nós não sabíamos o nome. Porque a Secretaria de Estado, ela informa ao órgão competente, no caso, ao setor de epidemiologia, a Secretaria de Saúde e a própria Prefeitura, o número de casos que aconteceram. Mas a questão do caso é indicada diretamente ao próprio paciente. E aí, para minha surpresa, os dois casos de Caxias seriam mãe e filho. Uma mãe acima de 60 anos de idade, está no grupo de risco. Um filho acima dos 22, 23 anos de idade. Mais uma ironia. A nossa Secretaria de Saúde tinha testado positivo do coronavírus. Covid-19. Nesse momento, todos pegam de surpresa. E aí, nós procuramos conversar com a nossa Secretária, para que ela pudesse, de certa forma, externar o que ela estava sentindo. E aí, nós fomos bem claros desde o início. A nossa Secretária do Socorro Melo, desde a sexta-feira, dia 3 de abril, quando sentiu o primeiro sintoma, quando sentiu o primeiro sintoma, ela se recolheu. Ela se isolou. Porque podia ser uma simples gripe, podia ser uma dengue, uma chikungunya. Podia ser o H1N1, mas podia ser o maldito coronavírus. A maldita Covid-19. Mas, como os sintomas são muitos parecidos, resolveu-se tomar a medicação para uma possível dengue. Isso já foi no final de semana. E no início da semana, logo, a nossa Secretária fez o exame, o Covid-19, que pudesse atestar ou não positivo na paciente, na doutora Socorro, a nossa Secretária de Saúde. E somente no domingo, somente no domingo, nós sabemos do resultado. Mas aí, nós sabemos do resultado, mas nós sabemos quem eram os contaminados. Então, veio a nossa preocupação de quem seria. Como ela já estava isolada desde o dia 3, naquele momento, não nos interessava especificamente o nome de quem fosse. O que interessava é que a empresa precisava tomar todas as medidas necessárias para conduzir esse processo. Que o isolamento fosse feito. E que a gente pudesse dar todo o tratamento necessário para a recuperação da paciente. E aí, logo após, entrando em contato com a Secretária de Estado, a própria Secretária me ligou e conversamos e notificamos que seria ela a portadora, ela com o filho. Quer dizer, foi uma surpresa, tanto para a Secretária, quanto para nós, o quanto realmente e com quem isso aconteceu. Mas, como elas já estavam em isolamento social, nós só tínhamos que manter esse processo de isolamento. Só tínhamos que estar trabalhando para que as nossas secretárias e qualquer um não pudesse transmitir para outras pessoas. O nosso desejo era que nenhum pegasse o vírus. Mas, já que aconteceu, nós temos um outro compromisso. De evitar com que esse vírus possa ser propagado dentro do município de Caxias. Dessa forma, é que a gente quer conduzir o processo. Então, a Socorro assumiu, a nossa Secretária assumiu que estava portadora do vírus e, como já estava isolada, só continuou o tratamento. Depois disso, já ontem, terça-feira, eu comecei a ouvir vários áudios, comecei a encontrar pessoas relatando que o seu filho, chamado Rui, teria saído de casa ontem. Eu quero dizer a cada um, Caxias, quero dizer a cada um que me escuta e que me vê nesse momento. Que, independente de quem seja, nós vamos ser muito rigorosos. Eu não admito, é inaceitável uma pessoa que saiba que é portadora do vírus, que saiba que foi testado positivo e hoje a Covid-19 está presente em seu organismo, o coronavírus, é inaceitável que essa pessoa saia azul de Caxias, colocando em risco toda uma população. Eu não vou aceitar isso, independente de quem seja. todas as medidas serão tomadas de imediato. De imediato, quando eu soube as informações, eu liguei para a secretária, eu liguei para a socorro, que é mãe, mas também que é paciente nesse momento. Ao ligar para ela, eu perguntei do que tinha acontecido. Ela não me negou. Ela teria dito que realmente seu filho teria saído com uma outra pessoa para comprar um produto de uso pessoal. Eu disse que não admitia isso e não vou admitir. É o nosso compromisso com a população. Eu tenho a responsabilidade do compromisso de cuidar de uma cidade como um todo e de evitar de ir para as ruas, de combater. Eu sou um soldado nesse combate. No combate de evitar da luta contra esse mal que nesse momento se alasta no mundo inteiro. O coronavírus. Dessa forma, eu disse, que ela tinha a obrigação e o compromisso de fazer um vídeo se retratando com toda a população, pedindo desculpa e retratando e dizendo que isso não voltará a acontecer. Nós somos totalmente favoráveis ao isolamento social. Nós exigimos e cobrando constantemente de todos que se isolam junto às suas famílias. Porque essa é a única forma que temos de evitar com que esse vírus se propague. quanto mais aglomerações, quanto mais você esteja presente e nesses tumultos mais fácil você tem de propagar, de contaminar ou de ser contaminado. como a doutora Socorro está debilitada e a gente respeita nesse momento o caso do vírus. Sabemos de como ele afeta o setor imunológico da pessoa, principalmente os pulmões. quando nós entendemos esse processo ela me garantiu que está se recuperando e que logo logo vai gravar esse vídeo se desculpando. Reconhecer o erro assumir o erro mas só aí eu sei que não resolve o problema. O erro já foi cometido mas também não adianta esse momento jogarmos pedras. nós temos que conduzir o processo nós temos que ser firme como eu disse eu não admito independente de quem seja mesmo que fosse da minha família mesmo que fosse eu o prefeito Fábio Gentil eu não iria correr o risco de contaminar qualquer outra pessoa. Se eu estou lutando todos os dias para evitar que esse mal se propague no município eu não vou admitir que qualquer outra pessoa não dê o mesmo exemplo. Então dessa forma eu quero dizer a todos os caixinhas que é inaceitável o momento inaceitável a atitude do que o filho da nossa secretária tomou. Não vou permitir que isso se repita todas as medidas serão tomadas e todas as sanções estão sendo tomadas. Inclusive vai ser nós iremos emitir nesses dias decretos aonde irá determinar que sanções poderão ser as. aquelas pessoas que sabem que estão confirmados mas que ainda saem de casa mesmo sem maldade mas com a possibilidade de contaminar e propagar tudo isso. Não vou aceitar esta é a palavra correta independente que seja volto a repetir nem que fosse alguém da minha família porque se eu gosto dessa pessoa se eu amo essa pessoa como eu amo a minha cidade eu entendo que o momento é de isolamento não tem outro caminho tem que se isolar tanto para evitar quanto isolar para propagar nós não podemos permitir que esse mal que é uma guerra nós estamos em uma guerra contra o mal e o pior o nosso adversário é desconhecido esse vírus nós não conhecemos ainda o mundo ainda não conhece não existe vacina não existe tratamento ainda direcionado para combate todos os tratamentos são sintomáticos nós devemos fazer os tratamentos sintomáticos sentir o febre tomar antitérmico de gripal e assim vai tomando sintomáticos mas se o nosso principal oponente o nosso único oponente é desconhecido nós temos que evitar nós temos que evitar ir para a rua para as ruas para as aglomerações só sair de casa na extrema necessidade o município tem tomado várias atitudes nós vamos continuar tomando essas atitudes pois independente de quem trata a punição irá acontecer e o fato de ter sido a nossa secretária do município a secretária de saúde isso mostra a cada um de nós que nós não estamos isentos de pegar esse grande mal de pegar a covid-19 nós não estamos isentos isso aconteceu com ela pode acontecer comigo pode acontecer com cada um de vocês mas há caminhos como eu disse anteriormente de evitar com que isso aconteça um deles o principal é esse isolamento nós temos que manter o isolamento então eu já inicio todo esse vídeo retratando justamente isso e usando essa frase que aqui está eu estou em casa mas eu peço para você por favor fique em casa e eu sei que muitos podem dizer que precisam sair sim aqueles que precisarem sair que assim o faça mas que faça todo o parametrado que saia de casa com a máscara que saia de casa com álcool gel que utilize e que exija é um direito nosso o decreto do prefeito municipal da prefeitura de Caxias foi colocado todas as instituições todas as instituições tem que ter todo esses EPIs à disposição o álcool em gel é necessário os EPIs com máscara também são necessários nós temos que colaborar não adianta o momento não é de fazer política o momento é de cuidar de uma população o momento é de cuidar de você eu todos os dias eu continuo acordando o seu trabalhando e conduzindo todo o processo para que esse mal não se prolifere e agora mais do que nunca que eu faço também o papel de secretário de saúde municipal já que nosso secretário está em casa e não pode conduzir a pasta eu me sinto na obrigação de conduzir a pasta também e eu tenho ido nos portos de saúde nos hospitais na UPA Sambu para ver como os nossos funcionários da saúde estão claro que é uma guerra que toda guerra todo mundo tem medo de perder e quando se perde com o vírus infelizmente só o óbito é a perda e aí eu quero dizer vamos me ajudar me ajudem a administrar me ajudem a conduzir o município me ajudem a evitar que esse vírus se propague eu penso no que é melhor para a cidade eu trabalho para aquilo que é melhor para a cidade e o caminho é justamente esse é pedindo a vocês nos meus vídeos todos que eu fiz eu peço a cada um de vocês em que a gente fique em casa pela primeira vez na história de Caxias dentro do nosso governo pela primeira vez no nosso governo nós estamos pagando diariamente por letra pensando assim em evitar as aglomerações então assim eu continuo fazendo minha parte mas eu preciso que vocês também façam a de vocês eu preciso que vocês conduzam o município para que nós possamos evitar que esse mal se alaste me ajudem façam também a parte de vocês muitos se aproveitam do momento do momento político o mundo eleitoral e querem que o mal se propague querem até se possível que morte se ocorra para tentar culpar a administração do público municipal mas eu continuo dizendo todos os dias eu irei conduzir essa cidade como eu conduzo minha casa com muito amor e com muito respeito dessa forma nós vamos continuar trabalhando continuar vendo tudo que falta e tudo que a gente precisa fazer para melhorar a saúde do nosso município mas eu me preocupo e eu continuo me preocupando todos os dias porque tem pessoas que obrigatoriamente tem que sair de casa por exemplo aí são obrigados todos os funcionários da saúde de Caxias todos que são milhares médicos técnicos enfermeiros nutricionistas fisioterapeutas todos esses pessoal da saúde todos sem exceção estão na vida com nós então por eles eu peço que a gente fique em casa por todos os funcionários da saúde que muitas das vezes muitos são exceosos e com medo porque tem um contato direto com o paciente que pode ter o vírus porque o vírus pode ser sintomático quer dizer nós podemos ter sem sentir sintoma algum são chamados sintomáticos e aí essas pessoas como não sentem sintomas podem estar proliferando ou propagando esse vírus então pessoal da saúde nós parabenizamos tiramos o chapéu agradecemos e dizendo a cada um de vocês da saúde não há palavra que eu cite neste momento não há atitude que eu tome que mostra realmente o valor que vocês estão tendo do respeito hoje quando eu estive na UPA conversando com cada um de vocês vocês totalmente empenhados e preocupados com a situação da saúde de Caxias e com a saúde pessoal de vocês e da família de vocês mas estão lá no batente conduzindo recebendo os possíveis pacientes e verificando todos se teoricamente tem o direcionamento para o tratamento do coronavírus ou não nós montamos uma estrutura muito grande lá na UPA com tendas aonde todo o contato foi extinguido não existe o contato entre o paciente e o profissional nós temos todo o aparato nós temos todas as diretrizes todas as normas lá impostas pela nossa direção da UPA que irá conduzir o paciente da melhor forma possível então a vocês da saúde meu muito obrigado mas só a saúde não nós temos o nosso motorista como eu disse nós temos o nosso segurança da polícia militar a polícia militar todos os policiais militares que estão diariamente conduzindo nossa cidade o nosso pessoal do exército a quem a gente pediu conclamou e pediu que fosse a rua nos ajudar na manutenção das filas fazer o distanciamento de dois metros de cada um o pessoal do exército que estão diariamente conosco nós temos também os policiais a segurança pública mas também nós temos os mototaxistas os mototaxistas tendo que trabalhar eles pegam qualquer cliente e aí muitas vezes eles não sabem se quem ele pegou se o passageiro que eles pegaram é portador ou não mas pela necessidade da sustentação de uma família eles estão lá prontos estão lá aptos para poder trabalhar mesmo com receio mas precisando trabalhar então a vocês a todos cachenses tenham meu respeito tenham meu carinho acima de tudo tenham nosso amor porque dessa forma preocupado com vocês não adianta eu preocupar comigo somente comigo eu me preocupo sim mas com cada um de vocês então a todos vocês tenho a certeza que a nossa preocupação é diária para que nós possamos trabalhar constantemente para que nós possamos melhorar e evitar que esse mal se alaste nós queríamos desejar que nenhum caso fosse notificado e fosse confirmado em Caxias já que aconteceu nós vamos trabalhar para que isso não se prolifere para que isso não aumente e se aumentar nós estamos trabalhando nós estamos mantendo nós estamos comprando adquirindo todo o aparato necessário para bem conduzir todo esse processo tá dizer a cada um de vocês em que eu também fico triste com tudo que está acontecendo tudo que eu queria era aquilo que a gente resgatou uma cidade feliz uma cidade alegre mas é uma pandemia quer dizer uma epidemia em âmbito mundial nós chamamos de pandemia muitos municípios podem dizer que ainda não contrariaram o vírus dificilmente nós vamos poder fazer essa afirmação os municípios pequenos que nem possibilidade que nem receberam os kits de exames como poderão confirmar ou não a possível doença mas nós estamos trabalhando e fazendo exames poucos ou muitos mas estamos fazendo e a maioria dos municípios maranhenses nordestinos ou brasileiros principalmente os municípios menores ainda não receberam os kits de exame são kits do governo federal para o governo do estado posteriormente para os municípios como Caxias ou Cidade Pó onde trata a saúde pública de vários municípios interligados ao nosso município de Caxias nós tivemos essa prerogativa nós conseguimos junto ao governo do estado ao nosso secretário de saúde de Calorula com os kits de exames que foi isso que tornou possível a descoberta dos dois pacientes a confirmação do teste positivo dos dois Caxienses aqui dentro do nosso município nós vamos continuar trabalhando quer dizer a cada um de vocês nós vamos continuar conduzindo o município mas agora colocando e criando ações são várias ações que nós vamos fazer uma das ações que eu quero dizer para vocês é que hoje já preocupado com o que aconteceu que foi a confirmação dos casos já hoje nós é simplesmente fomos entramos em contato com o centro médico de Caxias que é o hospital particular e a prefeitura municipal de Caxias resolveu a prefeitura numa conversa entendeu a necessidade e nessa conversa resolvemos alugar a prefeitura por três meses podendo ser prorrogada irá alugar o centro médico de Caxias para que nós possamos lá são mais de 40 50 leitos apartamentos para que nós possamos ter um local de isolamento não só isolamento domiciliar mas o isolamento também dentro do ambiente da medicina dentro do ambiente adequado para o tratamento da Covid-19 queremos aqui também agradecer ao empresário e dono do centro médico que entendeu a necessidade que o município precisa e que resolveu alugar o prédio para o nosso município então a prefeitura municipal de Caxias hoje a partir de hoje está fazendo todo o processo que é de interesse para uma cidade como um todo e para as cidades vizinhas e regiões que é justamente a necessidade de um aparato melhor e maior um aparato que é o uso do centro médico como ponto de apoio para tratar dos possíveis portadores do vírus caso isso aconteça eu não vou esperar que aconteça para que nós possamos alugar eu prefiro alugar embora passamos um momento de crise econômica mas nós apertamos os cintos e resolvemos fazer uma economia e alugar e antes de esperar que aconteça nós já estamos pronto mais uma vez saindo à frente do município de Caxias e vale-se ressaltar que o município haja de forma independente são recursos próprios do próprio município do município de Caxias e alugamos o centro médico o processo está sendo feito e se Deus se permitir a partir de segunda-feira a prefeitura irá montar uma estrutura dentro do centro médico para caso haja necessidade nós possamos estar utilizando enquanto algumas cidades grandes capitais montaram um hospital de campanha construíram um hospital pré-moldado de campanha nós já estamos à frente de muitas conseguimos alugar um grande hospital para oferecer um ponto de Caxias um tratamento adequado isso é uma posição de extrema necessidade mas tem que ter muita coragem para se fazer porque nós precisamos cortar custos cortar gastos eu sei que outros problemas poderão vir à tona como exemplo um buraco numa rua um calçamento tem que ser feito mas nós temos que entender que o momento é da saúde que tudo pode ser resolvido depois mas a saúde não tem que ser resolvido agora e nós tomamos essa iniciativa eu quero dizer que Caxias saia à frente novamente disso quando a gente consegue alugar um prédio como esse e a partir de segunda-feira se Deus vai se permitir mas nesses próximos dez dias já estamos preparados mais ainda para oferecer um tratamento de isolamento adequado para as pessoas que possivelmente serão portadores aquelas pessoas mais simples que tem uma família muito grande e que precisa de isolamento e acompanhamento mais de perto com a nossa da nossa medicina mas não para por isso as ações nós também tomamos outras ações e outras medidas mas apertamos também conseguimos economizar e a prefeitura está adquirindo já estamos em processo citatório como a lei através da calamidade pública decretada no Brasil nos permite comprar de imediato a prefeitura já está comprando várias máquinas dezenas de máquinas de costura e nós iremos a partir do início da semana também confeccionar máscaras cirúrgicas são as máscaras faciais que evitam a máscara de proteção são os EPIs um dos índices dos EPIs chamados que evitam tanto a proliferação que eu possa contaminar caso eu esteja ou que eu possa ser contaminado e por que prefeito não seria muito mais simples comprar o Brasil está sem EPIs nós procuramos em todos os caminhos aonde comprar não temos encontrado a produção em larga escala é do país chamado China que detém o monopólio dos EPIs e os Estados Unidos bem como os grandes países da Europa tem comprado tudo e muito pouco tem chegado ao Brasil e o pouco as grandes capitais tem absorvido mesmo assim nós temos conseguido com as amizades que temos manter os EPIs para o nosso pessoal da saúde agora o meu compromisso é com você o meu compromisso é com a população como um todo nós temos 170 180 mil habitantes no nosso município e eu autorizei a confecção de mais de um milhão e meio de máscara mais de um milhão e meio de máscara e todas essas máscaras serão doadas para as pessoas que tem que ir aos bancos para os nossos mototaxistas para o nosso povo que tem que trabalhar diariamente que está na labuta do dia a dia é a única forma que eu tenho é uma das formas que eu tenho uma das formas que eu tenho de continuar contribuindo com você para que aqueles que não têm condições possam receber do governo municipal esse aparato então nós estamos montando um grande centro de confecção de máscaras e todas essas serão distribuídas de forma gratuita à população de Caxias e que esse nosso exemplo seja seguido pelo país porque até então eu não conheço uma cidade que tenha feito como nós vamos fazer mas nós vamos mostrar através das imagens o que o Brasil precisa eu sempre digo eu vou fazer minha parte mas é necessário que cada um possa fazer a sua inclusive eu faço eu conclamo a cada um costureiro a cada uma costureira que queira contribuir que possa fazer conosco no nosso centro ou que possa fazer em sua casa o material a prefeitura tem a prefeitura adquiriu a prefeitura cumpriu tanto para fazer as máscaras em acrílico como para fazer as máscaras de proteção individual as máscaras em TNT então se você pode contribuir porque eu sei que você pode nos ajude confeccionando 10, 50, 100 para que nós possamos abraçar nosso povo para que a gente crie uma cerca uma barreira e diga assim aqui não aqui você não entra coronavírus aqui não tem espaço para você então a partir dessa semana semana que vem tudo já estará montado nós estamos correndo para fazer o quanto antes mas com certeza a próxima semana já estaremos confeccionando serão dezenas de máquinas com a produção diária de mais de 3 mil máscaras diárias e aí distribuir ao nosso povo mostrar que nós não estamos parados que eu estou conduzindo o município que eu estou indo para a rua me eleger o prefeito nessa guerra contra o inimigo desconhecido eu sou o comandante desse batalhão e como comandante eu tenho que ser o primeiro a estar na rua se tiver que você receber porrada que seja eu se tiver de acontecer alguma coisa que eu esteja na frente para defender uma cidade como a cidade de Caxias e eu vou defender eu vou estar na frente de qualquer um eu tenho que ser o seu escudo e eu serei o escudo do povo de Caxias e isso eu falo mas falo com orgulho por amor a esta cidade por respeito a cada um Caxias independente do lado político que o sigam aqui o momento não é político o momento é de saúde o momento é de união o momento é de fraternidade o momento é de condução por isso que eu peço a cada um que nos ajude aqueles que puderem oferecer um dia de serviço lá no nosso centro que ofereça mas se não puderem mas se puderem fazer em casa que o faça a prefeitura dará todo o material entre o comum de obra nos ajude quanto mais tivermos pessoas produzindo mais pessoas com certeza serão beneficiadas nós queremos isso mas dependemos de você a prefeitura faz sua parte nós queremos que você faça a sua também nos ajude essa é mais uma ação e nós temos uma ação grandiosa no município de Caxias nós vamos fazê-la acontecer vamos fazer o que aconteça nas próximas 48 estourando 72 horas é um programa chamado todos contra a covid-19 todos contra o coronavírus eu digo todos mas não todos somente da prefeitura é toda uma população quanto mais juntos tivermos mais fortes seremos e mais rápidos iremos combater esse mal mas a prefeitura também fala a sua parte uma grande parte nós estaremos nesta campanha todos contra a covid-19 numa blitz da saúde nós iremos nós iremos convocar funcionários guardas municipais agentes de trânsito funcionários da saúde nós iremos chamar todos para que nós possamos ir em vários pontos da cidade fazer uma blitz da saúde e o que será essa blitz nós iremos parar cada veículo cada pessoa que por ali passar que seja de bicicleta que seja de moto que seja de carro todos irão separados nós iremos aferir a temperatura com ferir pressão nós iremos fazer um mini diagnóstico que são aqueles procedimentos iniciais em que a gente faz contorno que seja idoso que seja jovem que seja criança basta que seja humano e nessa blitz nós iremos ter um diagnóstico um pré-diagnóstico temperatura está normal ótimo pressão está boa melhor ainda mas nós iremos estar em vários pontos o nosso funcionário da saúde estará em vários pontos do município de Caxias aonde o trânsito é bem maior e nós iremos ter um adesilo e botar esse adesilo fixado nos veículos nas motos nas bicicletas onde que a pessoa possa estar utilizando como forma de garantir que aquele pessoal já foi já tiveram uma visita em vez de ir nas casas nós vamos ver aquelas pessoas na rua nós vamos ajudar essas pessoas a ter um diagnóstico a possibilidade de deixar o diagnóstico claro que nós não vamos dizer se a pessoa é portadora do vírus ou não nós vamos ver o procedimento inicial e nós vamos ter com esse aparato e aí nós vamos fazer um levantamento nós vamos trabalhar todos os dias para tentar chegar o mais rápido possível em toda a população caxinhense fazendo assim nós iremos conduzir conduzir o município para que possamos melhorar porque o momento de Caxias não é para politizar o momento é de ajudar politizando e só prejudica ajudando e salva a gente ajuda então essa blitz da saúde todos contra o coronavírus vai acontecer nas próximas 72 horas iremos durante 5 dias 5 podendo ser até prorrogado iremos estar na rua diariamente iremos convocar o pessoal da saúde o pessoal município de todo o povo da prefeitura para que juntamente para que juntos possamos fazer isso a feria a pressão a feria a temperatura do corpo e aí dá um direcionamento dá alegria de que pessoas se você não teve temperatura mudada não está com estado febril pressão está boa nós vamos estar conduzindo você para que possa ir para casa ou procurar algum outro atendimento também é uma forma de contribuir isso mostra que atitudes nós temos tomado nós estamos tomando e essas atitudes eu desejo que muitos prefeitos possam e devam seguir é devam seguir para para fazer com que o município possa implantar para que o município possa implantar eu quero pedir licença eu sou postado aqui que a minha internet saiu aqui do do tudo mais rápido bom então com isso fazendo essa blitz nós iremos com certeza mostrar a todos como se deve fazer então são três ações de imediato para o município para que todos vejam e enxerguem para que todo o país para que todo mundo enxergue que nós estamos trabalhando para evitar que esse vírus se propague e assim nós vamos continuar fazendo o aluguel do centro médico de Caxias a aquisição de dezenas de magna para a confecção de máscara descartável de TNT de proteção individual e a nossa blitz da saúde chamado todos contra covid-19 dessa forma nós iremos sim com certeza é estar conduzindo da melhor forma possível para que nós possamos evitar e reduzir que esse mal se alaste mas também eu não poderia deixar de dizer a cada um de vocês da minha preocupação com os comerciantes eu sou extremamente preocupado com a economia de Caxias com a economia do nosso país mas muito mas muito mais preocupado eu estou com a saúde e com a vida de ser humano a economia se negocia a vida é inegociável eu nem discuto todo o processo econômico nós possamos conduzir todo o processo nós possamos resolver mas a vida é inegociável e essa ninguém pode se restabelecer depois de perdida a nossa luta é pela saúde é pela vida nós temos que conduzir para que nenhuma morte possa acontecer em Caxias nós estamos trabalhando para isso e nós vamos continuar trabalhando para nós possamos continuar investindo para nós possamos continuar traduzindo tudo isso em saúde pública em amor e respeito é dessa forma que a gente tem trabalhado e conduzido isso eu quero inclusive nesse momento é falar a todos que moram no condomínio Montes Belo que é onde a doutora Socorro a nossa secretária que está testada positiva do coronavírus quero propor a todos os moradores dizer que o município já entrou em contato com o governo do estado com a nossa secretária e eles me garantiram que nessas próximas 48 horas nós estamos recebendo alguns kits de teste rápido então esses testes rápidos serão direcionados a vocês moradores do condomínio principalmente aqueles que possam estar sentindo algum desconforto algum dos sintomas que pode direcionar o coronavírus para nós possamos dar garantia de que esse mal não se proliferou dentro do condomínio e a todos também que fazem parte da saúde pública principalmente aqueles que estão na linha de frente fora isso o município tem buscado a aquisição de todos os EPIs com máscaras acrílicas N95 com os botas óculos aventais macacãos quer dizer todo o aparato de EPI que é equipamento de proteção individual a prefeitura tem adquirida para os nossos funcionários que não tem como adquirir para a população do mundo todo para todos os nossos funcionários estão nesse momento para a metade e quero dizer para você ainda nós estamos buscando todos os caminhos para comprar para adquirir teste rápido para a nossa população para o nosso povo para aqueles que se sintam com esse desconforto ou com algum sintoma do possível vírus não é fácil como eu disse esse teste rápido ele vem diretamente da China só de lá não vem de outro lugar e ele é distribuído pelo governo federal mas nós estamos com pessoas com as amizades que nós temos tentando a aquisição juntamente diretamente à China direto para comprar e adquirir para que caso haja um indício um suspeito de um número de pessoas maiores ou de alguém específico para que nós possamos fazer o teste rápido e a vírus se prolifere porque o teste do Covid-19 ele é feito num dia e o resultado só sai entre 7 e até 20 dias o teste rápido ele sai em uma hora então nós estamos buscando a aquisição desse teste rápido eu tenho certeza que nós vamos conduzir embora voltas a retratar pela dificuldade que o país passa pela dificuldade que o país vive nesse momento mas a Prefeitura de Caxias ainda consegue fazer tudo isso comprar os testes rápido que município poucos municípios irão fazer isso vão esperar do governo federal e se não vir vai deixar o povo à espera nós não como isso eu sou de frente eu estou na frente de cada um de vocês e eu preciso estar armado a minha arma justamente neste momento contra o vírus são esses testes é esse isolamento a minha arma é justamente a opinião de cada um de vocês é a junção é o apoio é a imandade de cada um de vocês Caxienses eu tenho certeza em que vocês por este vídeo neste momento e olhando nos meus olhos tenho certeza e a convicção de tudo que eu retrato aqui são verdadeiras palavras reais de coração de quem ama uma cidade de quem luta pelo seu povo dificuldades eu sei que continuaremos passando não tenho nenhuma dúvida disso mas Deus não dá caga para quem não suporta Deus não me colocou aqui a tua não Deus como me colocou na prefeitura ele sabia do mal que ia acontecer e eu sempre pedia que ele pudesse me dar luz e direcionamento o discernimento para seguir o caminho e assim ele tem feito eu tenho de todas as formas trabalhado mas seguindo aquele direcionamento que ele me dá não existe problema sem solução se Deus aqui me colocou é porque ele tinha plena convicção de que eu seria meramente utilizado por ele para conduzir esse município como fez Moisés no passado e eu vou conduzir esse município nós estamos conduzindo o município é evidente que a proliferação desse mal não depende só de mim depende também de cada um de vocês e nós juntos vamos continuar conduzindo o município para que possamos realmente melhorar uma live que nós já estamos por uns minutos para perguntar para a Letícia que nós já estamos por uns minutos de live eu vou só tomar um copo com água que é o tempo que eu vou dar uma olhada em algumas perguntas se assim houver leia algumas mensagens para nós possamos concluir mas de certa forma quero aqui dizer novamente se eu estou aqui é porque Deus me permitiu que eu estivesse eu não estou aqui escondido atrás de uma cama eu estou mostrando que aqui em casa eu estou mais seguro para que você faça o mesmo e fique em casa voltamos já deixa eu ver isso aqui deixa eu ver isso aqui isso aqui eu vou sombrar vou pegar para ir por aqui olha está melhor um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho vou pegar esse aqui A gente está aí mesmo, sai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, vamos aqui, dar uma olhada aqui no celular. Vamos lá. 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 agora, na inauguração do hospital geral do completo de saúde gentilfísico dia 3 de agosto foi que nós adquirimos tudo isso com um novo hospital, com uma nova UTI imagino que não era isso há um tempo atrás, há 5, 6 7, 8 anos atrás seria muito mais grave a situação aqui são vários elogios, entendeu está aqui o cara oferecendo máscara pronta está aqui seria até interessante são as pessoas que estão vão várias mensagens chegando não está vendendo nem tempo que Deus ilumine, te abençoe, você é o guerreiro parabéns prefeito está aqui Ita, o Lima siga o exemplo de várias cidades que já estão voltando ao funcionamento com critérios, aqui do nosso lado a cidade de Codó, flexibilizou a vetora do comércio nós também estamos flexibilizando já abrimos o comércio da Constituição Civil nós estamos trabalhando como aconteceu o caso do coronavídeos aqui agora, teste positivo nós vamos fazer uma avaliação para o início da semana nós sentarmos com os comerciantes e exigimos que todos deem o aparato necessário que coloquem à disposição todos os EPIs e aí aos poucos nós vamos estar retornando as atividades ao normal explique prefeito que eu vi aqui é muito rápido são muitas mensagens aqui e não dá para ler todas aqui nos postos que vão estar direcionados para atender pessoas com o sistema de convívio e também tem uma bela esforça Fábio aqui de longe torcendo pela vitória da minha caixinha todos precisam de uma boa educação e consciência desse momento tão difícil para todos nós o melhor remédio é ficar em casa não tem como dar uma parada nessas mensagens que estão chegando são centenas de mensagens já tem 3.600 comentários num público de 1.500 pessoas já tem bem mais agora a gente finalizou já estão voltando o funcionamento está aqui segura aqui os bancos aglomerações demais o que será feito em relação a isso bom veja só eu não tenho como proibir eu não tenho força policial para proibir alguém de ir ao banco as atitudes da prefeitura estão sendo tomadas por exemplo pagamento por letra e por dia é uma forma de evitar aglomeração mas eu preciso da ajuda popular o povo precisa entender que não pode gerar aglomeração sempre sair ao banco que vamos em horários diferenciados que a gente mantenha uma fila uma distância mínima uma fila de 2 metros que a gente utilize máscara por isso eu digo nós estamos confeccionando as máscaras para doar a todos que estiverem na rua a população em geral criança jovem adulto idoso apesar de que o idoso não deva sair em situação nenhum acima de 60 anos é considerado de risco e aí é onde a letalidade é muito maior então eu peço a cada um de vocês que não deixe seus pais seus avós saindo de casa em situação nenhuma idoso e criança em situação nenhuma tá mas aqueles que precisarem que possam ir que vá mas que vá com todos os EPIs necessários mantenha-se no foco Deus vai nos atençoar a longo mas em relação ao próprio banco quero retratar novamente que o exército o exército brasileiro nós estamos contabilizando com quase 100 homens 100 jovens que estão junto ao banco contribuindo e pedindo dando sua parcela de contribuição que a população fique lá que dê um espaço entre um e outro de 2 metros que não faça aglomeração mas infelizmente nem todos respeitam a gente precisa de uma conscientização a gente precisa que o povo também faça a sua parte que cumpra seus compromissos aqui o Flávio Reis é é muito novo aqui colocam nas bris também para distribuição de álcool gel ou detergente tá aí uma opinião que será com certeza absorvida pela prefeitura é nós iremos estar com álcool gel tá passando em todo mundo fazendo o possível para que isso não prolifere para que isso não aumente para que esse vírus não contamine a cidade como um todo perfeita a questão da vacina para os profissionais da segurança é como eu disse veja só não existe uma vacina para o coronavírus não existe uma vacina o que eu disse nós vamos conseguir para o pessoal da saúde e especial para o pessoal que está morando hoje lá no Mundo de Belo onde está o seu corpo é o teste rápido para testar positivo ou não a questão do coronavírus mas uma vacina contra o coronavírus não existe ainda no mundo então essa vacina não tem como nós oferecermos é se não pode proibir o pessoal de ir ao banco comece não dá nem tempo de terminar aqui é muito prefeito muito boas explicações o idoso é o mais teimoso não libera veja só aqui Maria Maria Lúcia Calvalcante não libera abertura do comércio já que agora surgiu o primeiro caso então são opiniões diversas são opiniões diversificadas uns pedem abertura outros pedem que não abra o comércio a gente tem que tomar essas medidas respaldadas se eu tiver os EPIs se eu tiver a garantia de que tudo de que o povo vai respeitar a gente pode trabalhar e pensar nisso caso contrário não bom seria melhor será a distribuição bom seria e melhor será distribuir água em gel e sabão nós vamos trabalhar isso nessa blitz pra gente possa pelo menos passar em cada um o álcool gel se cada um não tem como ele não tem ele está comprando num volume muito grande o álcool gel e ele vem galões de 5 litros para poder fazer essa distribuição nós teríamos que ter um um recipiente menor então as pessoas saem de casa eu vou até aconselhar se tivesse aí com um recipiente aquele buificador de álcool algum algum item que seja menor a gente coloca com certeza e irá fazer essa colocação essa doação com certeza uma questão de planejamento nos bancos concordo os bancos tem que nos ajudar mas temos que exigir o decreto foi feito e se não cumprirem eu vou caçar o alvará eu vou tomar atitude e irei caçar o alvará de funcionamento dos bancos ou eles cumprem porque eles não estão preocupados com a saúde nossa eles são capitalistas estão preocupados com o recurso que entra com o que o povo deixa então ou cumprem eu caçaria o alvará e aí eu sei que eu preciso tomar essas medidas o povo confia em mim neste momento e as medidas serão tomadas sei que não agradarei a todos mas a minha preocupação é agradar a todos principalmente a saúde pública entre hoje e amanhã um outro item é que nós estaremos colocando o corpo de bombeiro o caminhão dos corpos de bombeiro estarei em parceria com a prefeitura municipal de Caxias a prefeitura com o corpo de bombeiro e estaremos fazendo a parte sanitária de todas as ruas onde tem aglomeração lavando pulverizando com a água sanitária e a água misturada porque também evita a proliferação desse vírus que poucas pessoas sabem mas esse vírus ele fica numa maçaneta num celular num banco num corrimão por um, dois, três, quatro dias então nós vamos estar com o corpo de bombeiro com os caminhões jogando nas entradas dos bancos onde tem aglomeração de pessoas maiores então será feito se não começar hoje começa amanhã mas o nosso trabalho é pra começar começar hoje no Mastradá até amanhã os hospitais o meu município como neste momento o combate ao coronavírus é mais visível está todo mundo trabalhando a questão do coronavírus entendeu? mas nós não podemos deixar a DENG nós estamos com a segunda etapa da DENG trabalhando a questão da DENG nós estamos a H1N1 nós temos a influenza que é a mesma nós temos a Chico Gunha nós estamos trabalhando em todos os aspectos a prefeitura não passa não para então eu quero que todos entendam que nós não estamos trabalhando somente coronavírus até que uma coisa eu peço quando falaram que 22 respiradores são poucos eu concordo que são poucos mas não podemos tornar a saúde um colapso imagina eu usar os 42 para a questão do coronavírus e Deus o livre aconteceu um acidente de moto e a pessoa precisava um traumatismo crâniano um derrame o que é um AVC um é ali um infarto que precisa e nós não temos os respiradores então nós não podemos colapsar a saúde a saúde não pode entrar em colapso é por isso que a gente precisa e pede a população o isolamento para que isso não aconteça de forma epidêmica que a epidemia não possa acontecer em Caxias para que nós não tenhamos olha só o que aconteceu no México no México não não aconteceu lá no Equador lá no Equador as pessoas estão sendo colocadas mortas na rua não tem nem aonde enterrar mais os Estados Unidos ontem bateu um récord com morte mais de 2.200 mortes isso o Brasil ontem passou de 200 mortes em 24 horas nós não queremos que isso aconteça em Caxias mas nós precisamos da ajuda de vocês não adianta só jogar pedra é necessário que nós possamos fazer nossa parte então assim muitas vezes a família que é em um banco vai com 3, 4 é 20 isso se tiver que ir vai uma só e vai um horário diferenciado nós precisamos estar juntos eu volto a repetir o momento não é de politizar o momento é de cuidar do nosso povo cuidar da nossa saúde o ideal seria o ideal seria que tivéssemos policiais à frente para a segurança para aquelas pessoas que precisam ir aos bancos gente embora nós tenhamos policiais nós não temos como obrigar a pessoa para casa não existe uma lei no Brasil que dê poder de polícia porque a pessoa está na rua se tiver comprovado que ela é portadora do vírus aí sim nós podemos tomar medidas mais duras como eu vou tomar novamente repito que eu não admito e não vou aceitar mesmo sendo filho da secretária que volte a fazer não vai aceitar isso não vai voltar a acontecer eu dou essa garantia essa segurança para cada um caixense e as medidas serão tomadas então nós não temos como ir lá no banco e dizer que fulano de tal não pode ficar na fila nós precisamos da colaboração do povo também as pessoas que estão conosco precisam também nos ajudar são mais de 1.600 pessoas que estão na nossa live que podem ajudar cada pessoa se propaga por 10 se propaga por 50 por 100 ultrapassa o limite da população caixense faz uma boa parte do comércio Fábio um bom pai do comércio prefeito de construção das casas que ninguém falou mais bom eu volto a retratar o momento é de tratar a saúde pública nós vamos sim resolver o problema da minha casa é 10 mas hoje a nossa live é sempre tratar do coronavírus e da saúde pública como nós estamos conduzindo e que nós temos para frente parabéns prefeito pelas atuações precisa de mais profissionais de saúde atuando na lotérica tem uma placa pedindo um metro de distância parabéns por essa iniciativa aqui também bem colocado o prefeito autoriza a abertura do comércio formando os critérios de funcionamento Leila Dil em Teresina os comércios colocam pias e sabão na entrada só entra de 10 em 10 pessoas veja só a minha preocupação também é geral não é só em quem vai entrar a aglomeração nos bancos estão entrando de 5 em 5 mas a aglomeração maior está lá fora e nos comércios não serão diferentes nós estamos preocupados eu me preocupo com a economia da cidade nós vamos encontrar a solução mas eu volto a retratar a nossa vida a nossa vida essa é inegociável não existe negócio nós temos que cuidar enquanto temos oportunidade nós vamos cuidar enquanto nós temos oportunidade sim Patrícia Salles amigo se o comércio é está aqui prefeito construa um hospital de campanha Helden Soares eu disse enquanto construiu um hospital de campanha nós resolvemos antecipar em vez de construir um hospital de campanha nós alugamos um hospital que é o centro médico o contrato está sendo feito nós alugamos este hospital de campanha que irá funcionar um grande hospital que já está pronto para atender o autor de campanha demora a construção embora tenha sido rápido nós já encontramos um pronto já estamos alugando e vamos preparar para fazer o isolamento e o atendimento que cada um caso seja necessário que o nosso desejo é que nenhum precise utilizar prefeito estou ligado ok meu Deus é só fazer o cálculo se tem dois casos multiplicados por 10 dá 20 com fé em Deus não chegaremos nesse processo prefeito sobre o funcionamento da Secretaria de Saúde a Secretaria de Saúde nós paramos esses dias então a detetização de toda a Secretaria porque a Secretaria ela esteve esse vírus mesmo fora do ambiente aberto ele pode viver dois, três, quatro, cinco dias seis dias não existe um estudo aprofundado sobre isso então nós estamos paralisados na Secretaria estamos nessa semana fazendo a detetização para a semana seguinte voltar às atividades normais da Secretaria os funcionários todos estão afastados entre aspas estão em quarentena estão trabalhando na quarentena para ver se algum sintoma será apresentado e o tratamento se apresentar os exames que está tudo serão feitos os supermercados como iriam se fazer se eles respeitam as orientações de entrada que seriam seriam de 5 e 5 em relação aqui no seguro os bancos precisam de fiscalização até mesmo no comércio você tem razão não tenho dúvida dos esforços que vem tomando a frente essa crise de pandemia o povo também tem que fazer a sua parte fique em casa Edson Silva Ana Célia vamos trabalhar cuidar das pessoas criar normas e regras e confiar em Deus Marli Danta fiscalização à noite nos bares verdade concordo estamos com a polícia militar correndo para fiscalizar Pereira Max parabéns prefeito a gente agradece Francisco dos Salles milanês quem joga pedra não ajuda não responda perguntas que envolvem política partidária vamos cuidar do Covid-19 concordo Claudinei e essas filas que não tem fim nesses bancos como se faz só tem uma forma de evitar essas filas Claudinei é conscientizar o povo de que a gente de que a gente possa ir em horários diferentes quem faz a fila somos nós mesmos é o próprio povo que faz a fila por mais que o bote o exército está lá para tentar conduzir mas ele se separa quando ele chega no rito está todo mundo junto novamente a conscientização é do povo a conscientização veja só a sabedoria ela tem uma frase que eu vou pegar no meu celular que eu achei interessantíssimo interessantíssimo e vou aqui relatar para cada um de vocês para que a gente possa utilizar como item para a gente está aqui disciplina disciplina salvou a China indisciplina afundou Itália e Espanha arrogância ameaça os Estados Unidos e a ignorância irá destroçar o Brasil está aqui eu estou mostrando no celular que me mandaram isso hoje então assim nós precisamos tomar o conhecimento do que nós podemos fazer por mais que eu compre respiradores que compre EPIs que compre medicação isso não irá resolver o problema se o grande número for afetado a taxa de letalidade está aumentando principalmente nas pessoas mais idosas profissional de saúde tem sido acometido tem sido testado positivo por estar tratando muita gente então é necessário que a gente também pense no próximo que nós façamos a nossa parte eu conclamo eu peço a cada um de vocês com a humildade que eu sempre tive que Deus nos abençoe mas que a gente pense no próximo por favor fique em casa só saia extremamente necessário e se sair saia só não saia com um grupo de pessoas é a única forma não tem outro caminho de fazer com o civil deixe de proliferar a contaminação só será comunitária presente dessa forma com aglomeração eu fechei Praça Chapada fechei Praça do Ponteão fechei Mirante fechei alguns órgãos municipais que tinha aglomeração então eu estou tomando minhas atitudes a prefeitura toma atitudes mas é necessário que você faça a sua parte me ajudem conversa com o vizinho conversa com o parente faça com que o cidadão tome esse conhecimento pra que juntos nós possamos eliminar e vencer essa guerra é uma guerra que só está no começo gente de acordo com a OMS que alguém se vai me dar na saúde o pico deve estar por vir então é uma guerra com os que não conhecem o oponente as armas que ele utiliza mas não sabemos como evitar e que a gente possa sair vencedor eu tenho certeza que se assim nós fizermos logo logo eu vou voltar a abraçar cada um que achasse eu vou poder abraçar cada um de vocês você não sabe o quanto pra mim que sempre foi assim o quanto pra mim é dolorido é doloroso e a rua não poder abraçar não poder beijar não poder pegar na mão mas isso já já a gente vai contando eu tenho fé naquele que aqui me colocou eu tenho certeza e eu conduzo dessa forma que Deus vai nos permitir sair vencedor dessa batalha infelizmente numa guerra há percas infelizmente e o Brasil tem tido percas o mundo tem tido percas mas eu não quero que essa perca aconteça em Caxias então vamos evitar vamos continuar trabalhando pra que a gente possa realmente evitar gente aqui são vários comentários são várias perguntas Fábio mandar fazer estaremos aqui para cumprir suas ordens prefeitos vamos à luta contra os inimigos vamos vencer concordo obrigado por nos ouvir Bruna Araújo Mariana Araújo sei que não é brincadeira mas depois do Corona não tem mais outro tipo de morte vamos combater o Corona então não terá mas povo concordo as mensagens é sempre as mesmas resumidamente as mensagens são traduzidas nessa frase fique em casa esta é a tradução é me dó e me fica triste eu fico triste nesse momento como eu leio aqui uma mensagem aqui uma pessoa dizendo para não nem responder essas pessoas que utilizam uma doença que pode ser fatal uma doença que pode levar a morte tem levado milhares de pessoas a morte pessoas utilizando e querendo que essas mortes aconteçam para culpar a administração pública para culpar o prefeito e eu estou pedindo o tempo todo para que você não se contamine fique em casa prefeito eu preciso sair eu sou diarista eu sou uma taxista então sai com o aparato sai com sua máscara coloque sua máscara coloque as luvas se não tem a prefeitura vai estar confeccionando e entregando para vocês mas não saia sem o armamento necessário que são os EPIs vamos juntos vencer essa batalha vamos juntos nos abraçarmos e sorrirmos no futuro bem próximo tendo a certeza que nós vencemos esse mal eu repito a frase que me disseram aqui agora Deus não escolhe os capacitados Deus capacita os escolhidos eu fui escolhido para estar aqui na frente tomo todas as precauções necessárias para que eu não tenha contaminação fiz exame recentemente numa clínica particular deu negativo graças a Deus mas eu continuo na luta eu continuo na defesa de cada um de vocês se tiver que acontecer que aconteça comigo mas não vai porque eu vou estar prevenido mas eu vou estar na defesa de cada um de vocês já vi vários relatos de prefeitos de administradores preocupados com a cidade como um todo passando o quanto é difícil o momento mas eu não posso sacrificar a cidade como um todo eu tenho que ir para a luta eu digo eu gostaria muito eu ouvi uma pessoa dizendo hoje para mim prefeito por favor vai para casa você com necessidade você não pode ficar doente se eu queria com cada um dos meus entes queridos mas eu não posso deixar você do outro lado desamparado não posso não vou deixar mesmo contra todas as mal mas talvez eu seja o único que tenha que regular tudo isso para sua defesa precisa que alguém vá para a rua para poder corrigir os possíveis erros que possam estar acontecendo para conversar ver o que está faltando e contribuir para que isso possa melhorar mas Deus mas eu tenho aqui essa redoma muito importante eu tenho o melhor escudo que um ser humano possa ter D.E.U.S. Deus esse escudo que eu tenho vai continuar me dando força para que eu possa lhe defender para que eu possa trabalhar para que você não seja contaminado eu volto a repetir eu estou na guerra em que o comandante da guerra sou eu que a gente está direcionando quem tem que direcionar para onde o nosso batalhão vai sou eu e se atirar de lá para cá eu tenho que ser o primeiro a ser atingido em defesa de uma população de uma cidade e eu sempre disse e volto a repetir eu estou preparado preparado em todos os aspectos para servir a Deus aquilo que ele achar que eu devo servir para conduzir um município mas Deus tem me mostrado tem me buscado encontrado recursos para que nós possamos melhorar a cidade agora mesmo dia 28 será uma chamada pública para que nós possamos encontrar os profissionais chamados do ramo da neurocirurgia neurocirurgiões irão para Caxias fazer neurocirurgias abrir uma nova UTI abrir nova produção dia a noite Deus tem me dado força e me encontrado caminhos para conduzir tudo isso então Deus está me capacitando para a sua defesa e eu continuo nas minhas orações que Deus que me abençoe que me abençoe mesmo que me abençoe constantemente para conduzir você a partir de hoje a partir de hoje onde nós fizemos a nossa primeira live a primeira nós estaremos sempre que houver necessidade através dos nossos boletins através de nossas informações se houver novos casos ou se houver caso nenhum as pessoas que porventura vierem a ser recuperadas nós iremos aqui fazer a nossa live em contato e respeito a cada um de vocês por respeito a cada um de vocês nós iremos estar semana ou noite se for necessário conversar cada um de vocês discutindo conversando ouvindo a população eu tenho que trabalhar para a maioria vocês viram aqui nas informações nas mensagens que alguns querem que há no comércio e a maioria decidem que não abrir o comércio eu tenho que tomar a decisão nós vamos sim no final dessa semana na nova apaliação ouvir o povo fazer uma enquete para que a gente possa ouvir o povo e o povo dizer se deve ou não abrir os comércios as aulas não retornarão agora essas crianças não podem correr o risco de uma coisa eu lhes garanto o predetivo não será comprometido não será comprometido todos os nossos filhos voltarão a ter educação de qualidade todos os nossos filhos voltarão a ter aula no momento correto eu não posso colocar em risco a vida de uma criança que luta pela vida que agora está aprendendo o beabá a educação básica que está querendo ser um profissional para ajudar sua família e nessas aglomerações imagina numa sala de aula numa escola como uma escola da Vila Paraíso de 12 salas uma criança sendo contaminada e sendo assintomática sem dar sintoma nenhum do vírus que contaminar os mais de 600 700 alunos e esses não chegarem em casa contaminados de paz e aí ser de uma forma exponencial o gráfico exponencial a cada um 10 12 pessoas eu não posso agir de forma irresponsável eu tenho que agir de forma coerente então aqui para a gente é de extrema importância está aqui continua aqui amém Deus está no comando prefeito Deus proteja Deus a todos estamos em oração que Deus tenha piedade de seu povo na terra e proteja todos nós se o filho da doutora socorro saiu por ele cometendo crime contra a saúde pública é bem provável eu já disse aqui que eu liguei para ela eu repudiei a atitude não admito de forma alguma exigir que ela se retratasse e assim será feito assim que ela se sentir bem ela está eu também respeito muito o que ela passa mas será feito e eu peço desculpa por todo prefeito por favor faça um decreto para fechar e montar lojas de sorveterias perto do cavalo e no centro Deus lhe abençoe sempre a live foi uma boa ideia das pessoas a live foi uma boa ideia que todos nós tivemos contato com você com quanto tempo esses pacientes que testaram positivo estarão de alta veja só a quarentena são 14 dias tá nesses 14 dias a pessoa tem que ser recuperada tá eles já já testaram positivo já estavam com o vírus com os sintomas há uma semana então assim ó nessa semana mais tudo indica que vai estar já praticamente curado mesmo após os 14 dias as pessoas ainda ficam ainda fica a prefeitura ainda fica acompanhando todo o processo dessas pessoas para ter a certeza e a partir daí um novo exame para nós termos a convicção de que ela pode sair de casa só sairão de casa após a realização do novo exame e a confirmação de que deu negativo mas é em média de 14 a 20 dias não adianta abrir os comércios não abre o comércio pelo amor de Deus prefeito empatia nunca foi tão importante essa crise vamos deixar a politicagem de lado concordo concordo não usamos a política para poder conduzir o processo sabe as palavras prefeito ouvir você falar nos fortalece prefeito senhor prefeito precisamos saber notícias sobre o concurso antecipa prefeito denuncia denuncia para o supermercado precisamos para ligar denunciar concordo com certeza deve abrir os comércios que Deus nos defenda e nos proteja dessa pandemia que tudo volte ao normal em nome de Jesus as pedras serão muitas mas não se joga pedras em árvores em frutifras lembre-se Estevão foi levado aos céus através das pedradas que recebeu e todos que foram jogados no Senhor serão construídos o altar da vitória em nome de Jesus amém obrigado estamos juntos nessa guerra você é um ser humano realmente humano obrigado prefeito feche o prédio da Esquim por algum tempo eu quero saber se é verdade essa história de que ele saiu sai foi de muita importância esse conhecimento prefeito Jesus te abençoe tem aqui uma mensagem de crítica mas isso é normal a saúde e prioridade neste momento concordo a vida é inegociável todos contra o coronavírus o comércio é mais importante que nossas vidas interrogou Henrique Soares na minha opinião a vida ela é imensurável não temos que discutir é indiscutível é inegociável ficaremos em orações até o fim amém cheguei agora me confirma Caxias só tem 22 leitos para atender com respiradores pessoais mais graves verdade fale ao povo da zona oral o prefeito quero falar todos da zona oral uma mensagem da zona oral quero falar todos da zona oral que também tem que fazer o mesmo processo o pessoal da zona oral é comum vir à cidade fazer compras e aos bancos que evitem sair de casa que peça alguém da cidade que assim o faça que se vir aqui que venha uma pessoa só se vir que venha com todos os EPIs que se não tiver a prefeitura vai fazer essa doação mas não coloque a sua vida em risco mas aos idosos que não venham da zona oral em situação nenhuma por favor não venham se virem para cá estarão muito fragilizados a imunidade de um idoso é muito pequena então a facilidade de pegar o vírus é muito maior e se pegar o vírus a letalidade a taxa de letalidade nessas pessoas são bem maiores então a vocês da zona rural fiquem em casa eu sei que esse vídeo vai se propagar eu sei que essas informações chegarão a cada um de vocês juntos juntos nós vamos vencer esse inimigo eu tenho nenhuma dúvida disso já já nós estamos nos abraçando e dizendo somos vencedores eu só quero que sejamos vencedores sem percas nós vamos se Deus assim permitir sair daqui com a vitória sem nenhum óbito na cidade de Caxias estamos trabalhando para isso quem diz que todos vão pegar esse vírus Jesus do céu eu não acredito que todos vão pegar esse vírus se nós fizermos nossa parte por exemplo meu pai e minha mãe já estão pessoas de idade estão recolhidos meu pai está trancado recolhido no seu momento respeitando e seguindo as diretrizes e as novas da Organização Mundial da Saúde então eu continuo pedindo a você fique em casa é a única forma de evitar o contágio não tem outra realmente o prefeito já está fazendo sua parte como gestor público esse não é o momento para para questões políticas tá aqui está todos falando nessa mesma questão e as academias acredito que estão querendo abrir está correto de forma nenhuma não devem e eu não vou permitir que abram muito bem aí respondeu Patrícia Salles boa resposta obrigado é o William Ferreiro obrigado André Diniz está assistindo live do nosso prefeito tá o isolamento é muito importante para vencer nessa batalha concordo é um caminho gostei o povo tem que entender quarentena não é férias concordo Cátia Salles Josias Júnior fala Camilu é Manoel Miranda parabéns pelas medidas o prefeito trabalhou faz desse modo torna público todas as informações muito necessitam buscar seus sustentos diariamente é muito fácil exigir que fechem tudo temos que ter consciência cada um faz a sua parte eu concordo cada um faz a sua parte se evitarmos aglomerações se trabalharmos para que isso possa ser reduzido nós vamos estar abrindo gradativamente mas nos ajude com que o povo realmente faça a sua parte Deus está no controle de tudo estamos juntos prefeito gente aqui já vai quase 4 mil quase 4 mil comentários uma hora e meia uma hora e meia já de live aqui eu quero aqui agradecer a cada um caxiense dizer para vocês que eu estou aqui em casa nesse momento até sem a máscara aqui de proteção que está aqui na minha mão mas dizendo que não deixe de usar mesmo dentro de casa porque se você principalmente tiver pessoas idosas ou crianças não deixe de utilizar só sai de casa com elas pedir ajuda de cada um de vocês na conscientização do nosso povo pedir ajuda de você que se julgue que se ache com condições de ser uma costureira de nos ajudar a confeccionar nossas máscaras para entregar para o nosso povo em geral da zona urbana e da zona rural isso será mais de um milhão e meio de máscara então todos poderão ter sua máscara e é a prefeitura fez a doação de alguns alimentos mas todos nós podemos fazer nossa parte você também empresário eu sei da dificuldade que você passa mas vamos ajudar o nosso povo eu peço de coração eu peço por tudo mais sagrado eu usei o recurso do município para comprar também cestas básicas nós doamos mais de 2.500 cestas básicas mas nós precisamos continuar fazendo essas doações para as famílias que precisam eu sei que tem pessoas que precisam trabalhar diariamente que assim o façam mas passam com todas as precauções tomadas eu só quero agradecer para mim aquele que é que deve ser e que sempre será o mais importante na vida de cada um de nós Deus que nos colocou aqui para fazer essa live que colocou você para assistir essa live que pode debater conosco meu Deus muito obrigado que o Senhor me dê o discernimento que o Senhor me dê as armas necessárias para conduzir essa cidade que o Senhor me dê as condições para dar todo o aparato necessário com compra de novos respiradores mas é muito mais importante dizer do que comprar novos respiradores é fazer a medicina preventiva é prevenir a curativa é muito mais cara e muito mais trabalhosa e com pernas maiores vamos fazer a prevenção com as mastas EPIs e com fiquem em casa eu sempre digo que nunca foi sorte na minha vida sempre foi Deus estar na prefeitura não foi sorte foi Deus que me decidiu estar aqui se Deus me colocou aqui e eu sou filho dele um bom pai jamais para o seu filho não irá desamparar a mim que conduz essa cidade mas eu quero mais uma vez dizer a cada um com a chance para não entrar em pânico todas as medidas já foram tomadas alguns grupos políticos tentam colocar a cidade em pânico continuando divulgando essas informações de que o filho da doutora que é portadora do coronavírus está na rua não está ele esteve é verdade mas a ligação minha foi feita para ela fui duro e rígido dizendo ser inadmissível a atitude e ela compreendeu me deu a palavra tanto que vai fazer um vídeo se desculpando se redimindo do erro assumindo eu que essa malvitude do ser humano quer conhecer que errou para acertar então isso que aconteceu não voltará a acontecer só sairá de casa para fazer um eventual exame ou depois testar negativo no exame aí se entende a liberdade para sair caso contrário todas as sanções previstas serão tomadas e serão aplicadas a essas pessoas mas vamos torcer para que esses kits que a prefeitura vai adquirir cheguem o mais rápido possível para nós possamos testar nosso povo e conduzir que Deus abençoe a cada um de vocês por todo esse momento que passamos juntos mais de uma hora e meia vamos continuar juntos Deus abençoe uma boa tarde e juntos vamos vencer esse grande mal e participe conosco da nossa ação todos contra a covid-19 blitz da saúde no município de Caxias conduzindo o nosso povo para melhor termos e evitarmos termos termos saúde e evitarmos a população do vírus uma boa tarde que Deus abençoe